Sabe uma coisa que eu lembrei? Não teve uma história que você participou do Dois Homens e Meio, aquela série? Sim, com o Charlie Teen eu participei. Como é que foi isso? Você foi um dos rolos dele? Eu fui. Fui. Eu o conheci no avião. Eu começava no avião, essa nossa história. E aí ele dormia, era muito engraçado, porque ele é muito engraçado, né? E na gravação ele dormia, tem uma cena que era muito boa, que ele chegava assim, eu parada, e ele no banco do meio apertado, daí ele ia dormindo, daí ele ia dormindo. O que acontece às vezes no avião, né? Sim, aí foi assim que a gente se conheceu, só que aí eu caí na dele, porque sabe aquele cara muito gente boa, engraçado, e ele é engraçado obviamente, e é aquele cara que te dá a oportunidade de você mexer também, né? Então ele começou, eu caí na dele, aí a gente ficou zoando, eu zoando com ele, foi muito divertido, a gente fez um episódio assim, foi muito legal, e ele me deixou falar um monte de coisa assim, que não tava, foi bem legal. Eu fiz algumas coisas, né? Você até me lembrou isso, tinha me esquecido. É legal, né? Tem um episódio que você participou de uma série tão conhecida. Sim, eu fui garotando o tempo da Fox. Gente, meu Deus do céu. Olha, se da Fox eu vou contar pra vocês. Conta. Eles chamavam as meninas, tanto na época, quando tinha um evento muito grande, eles chamavam modelos, grandes modelos pra fazer divulgação daquele evento, de algum desfile, de algum lançamento de revista, e exposto de luz, também pra exposto de luz, eu fui pra garota do tempo da Fox. E eles chamavam, se tinha que falar seis horas da manhã pronta também, tudo seis horas da manhã, gente, eu realmente nasci pra acordar cedo, né? Seis horas da manhã com cara boa. Com cara boa, maquiada, pronta. Aí tô eu lá. Cheguei, eles falaram, assim, é muito simples. Tinha um croma aqui. É como aqui que fala? Verde, né? É, o croma. O cromo verde aqui. E a mulher falou assim, olha, você vai ficar aqui, a menina vai começar, eles vão te apresentar e tal, você vai falar oi pro povo e a gente vai pedir pra você falar o tempo. Como que tá o tempo hoje, etc. Falei, tá bom. Aqui é tal, isso aqui é não sei o que. Ele começa a falar. Aí eu achando que eu tava entendendo tudo. Minha filha, quando era ao vivo, obviamente, ela começa a conversar comigo, fazer entrevistas, e agora você vai dar, você é a garota do tempo, agora nessa semana. Claro que só fui de um dia, né? Porque não deu certo. Ah, você vai começar com a garota do tempo, essa semana e tal, Fernanda. Como está o tempo, Fernanda? Aí, depois da entrevista, eu fui fazer a garota do tempo. Como está o tempo, Fernanda? Eu, hi, how are you? This, that. Só que eu falei errado, né? Então, isso aqui era um lado, eu tava falando de um país aqui, que era aqui. Eu comecei a falar tudo errado e todo mundo começou a olhar pra mim e fazer sinal e eu não sabia o que fazer. Eu falei, you know what? The weather is horrible. It's cold outside. Comecei a falar, eu me lembro que eu falava assim, ah, it's minus, nananã. It's horrible, guys, you have to just, like, put your clothes on. Don't go out. Comecei a falar um monte de coisa que não tinha nada a ver, não dei o tempo. Pelo menos ficou cômico. Porque eu não sabia o que falar, ficou cômico. Você saiu bem do tipo... Depois, no outro dia, em tudo quanto é lugar. No mesmo dia, eu estava em tudo quanto é lugar, tipo, a louca do... A garota doida do tempo, era eu. Porque eu não sabia o que falar. Eu falei, gente, esquece. Tá frio, não vai pra casa, não sai. Fica em casa. Gente, olha, só eu. Vocês estão me lembrando de umas coisas que eu esqueço, que aconteceu comigo. Mas imagina... Foi ótimo, voltei várias vezes, mas não fui mais... No fim das contas, a previsão do tempo ia ser umas coisas assim, né? Mínima 14, máfias do máximo 25. Gente, então eu falei, tá muito frio, isso é 3 de fevereiro, pelo amor de Deus. Eu não fui correta, gente. Foi correta. Você resumiu. Resumiu, porque eu estava falando uma coisa muito retardada. É que tinha que apontar, né? E também no mapa dos Estados Unidos, né? Só que é o contrário, né? Ao contrário. A boca aberta era um... Nervosa, né? Porque é ao vivo. É. Eles podiam desenhar alguma coisa no croma, né? Pra você ter uma noção. Sim, acho. Não tô nem aí. Nada. Mas no final das contas foi ótimo. Voltei pra fazer outras coisas lá. Ai, muita gente. Eu já paguei muito dinheiro. Muita coisa, né? Já me diverti bastante. Muita história.